Fala brother, beleza? Seja bem-vindo ao canal e esse é um quadro diferente, eu não vou ensinar nada, não vou falar nada É um quadro de um desafio chamado Música Reverse, como que vai funcionar? A gente vai convidar 4 pessoas de outros canais e vamos fazer um duelo aqui e ver quem adivinha qual música Que é lembrando que a música vai ser tocada ao contrário Regra número 1, quem souber cantar um pedaço da música, souber o cantor, souber o nome da música, chegar mais perto aí Primeiro ganha Regra número 2, aquele que perder, que for sair do jogo, tem o direito de passar duas voltas de Durex em quem ficou E regra número 3, o vencedor no final de tudo pode descontar toda a sua raiva e ir passando muitas, muitas, muitas e muitas voltas de Durex em quem ficar em segundo lugar Se você souber qual é a música que estiver rolando aí ao contrário, comenta aqui e fala antes que saia do vídeo Está começando o Música Reverse Championship É a Cigana Sandra Rosa Madalena Eu só sei isso da música É mais visto que parece Eu tenho a impressão de me ouvir isso Ah, é a música do Reistart E hoje eu sei, 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 não É, é a música do Reistart Vamos ver, pô, não, bota lá É do Reistart A música é do Reistart Eu não vou, 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 vou nananã Vou ver É extra O outro, po, o outro É extra Esser é nosso truco, cara Velho, eu não ouço o Reistart Ah não Nem eu Nem eu Nem eu Não, eu não conheço uma música do Reistart On103 de vocês colocarem a música, vocês colocam a Reistart, TODEU Espera aí, faça o Drex lá Não Não, eu perdi Eu acho injusto isso, eu ganhei e vou sofrer, tá errado, tá errado a segredo. É um prêmio. Eu vou ser bonzinho com você. É uma volta só. É uma volta só. É uma volta. Já passou de uma, já é uma e meia, hein? Aí, ó. Beleza, próximo, volando. E o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Essa última foi uma piada ruim. Piadas ruins. Jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. Mamãezinha, mamãezinha. A menos que o que eu não conheço? Tem que ficar se encarando. Marcos Castro, não ri. Não! É a invocação do mal. Nananananana. 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 Eeee! Não? É. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. É. Pelo abraço, eu. É. Eu falei pra não ser sertanejo, véi. Não é sertanejo, tá bom? Sou guerreiro, tô solteiro, quero mais um game. Matou, matou. Aqui é KBK! Eu só conheço U2 e Codeplay, véi. Não conheço mais nada. Ah, por que que eu ganhei? Vou começar ao contrário do Fonza agora. Oh, é um vasco. Fechou? Erre, ah, regressa. Behe, 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 ho, guirel, ho, guirel. Não, la, 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 la. Na, la, 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 nada morir, let it go, let it go. Oh, oh. Boa sorte, senhor. Boa sorte. Vai,dom. Eu provavelmente vou perder, mas tudo bem. 1, 2, 3, e... É, Sam Júnior, vamo pular. Caralho, véi! Puta que pariu! A hora que começou eu já sabia que música quebrou. Vocês puseram aquela porra de restar aí. Caramba, véi! O que você tava fazendo hoje? Tava escrevendo um roteiro falando sobre Sam Júnior. Puta merda, cara. Que vexame o canal de música. Calma, calma. Cara, ele foi rápido pra caralho, velho! Foi muito chato. Ah, tava fácil. Essa aí eu acertava também. Eu falei o nome da música também, Glenn? Deixa o menino respirar ou... Ele respira pela boca. Quem nunca, né? Ele respira pelas guelgues. É uma só. Ah, todo mundo deu duas? É isso aí, galera. Ninguém falou, mas eu sou o trunfo deles. Olha, olha pra cá, cara. Droga. Olha, vamos pular pela margem. Parecia que não tava nem invertido, tava... Tô, cara. Viu, tirando agora. Olha a onda! Olha a onda! Olha a onda! Não! Olha a onda! A gente ganhou todas, cara! A não, olha a onda! Que triste, cara. A única música que tinha aí que eu não matava era do Restart. Todas as outras eu saberia. Cara, que vergonha. A cena eu não vou poder acertar, a próxima. Pera aí. Já começou? Já, já. Já vamos. É... Sound of Silence. Ah. Perdi. Sound of Silence. Sound of Silence. Sound of Silence. Dançando, vem, eu quero a banda. Anitta? Anitta. Essa que você cantou não é Dengue. Ah, é verdade. Errei. Não, mas ele acertou a música. Você acertou a música. Ah, eu falei bem. A gente chegou mais perto, você acertou o artista, ele não falou nada. Ah, eu cantei a música certa e falei Bang. Exatamente. Acertei. Você errou o nome da música. Eu errei o nome da música. Eu cheguei na final. Eu errei. Eu errei. Eu perdi com ele pra próxima. Eu perdi com ele pra próxima. Essa orelha você já não vai ouvir mais. Então eu acho que você tá prejudicado. Você deu umas 10 gols. Não, eu dei duas. Duas? Acho que tá bom. É que eu dei a volta muito lenta. Começando o curizinho de lá, velho. Quem é o próximo? Pode tirar o Durex agora. Te vejo no final. Que que é isso, Du? Eu sou o Durex. Durex. Que merda, hein? É isso aí, velho. Aqui é time, que é MQ. Chupa, que é MQ. 17 Camargo Luciano. Muito obrigado. Daruji Sandstorm. Daruji Sandstorm. Daruji? Cara, deve ser Danzer Loves. É Street Sheriff, né? Sério? É. 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 Eu passo o Durex e eu ganho! Três voltas. Não, não é três voltas, não. É, não. Eu dei duas. É assim, cara. Vai aumentando. A partir que vai sendo vencedor, vai aumentando agora. Droga. Droga. Cara, não pega o cabelo. Vai doer pouco tirar isso aí. Eu não vou conseguir falar mais. Tá bom, né? Cara, não tem o Frank ali que eu preciso fazer uma comparação. Eu não consigo enxergar desse lado. Vai pra lá no desafio agora. Olha pra câmera lá. Mano, ele não tá parecendo o Voldemort. Põe aí. Põe a foto do Voldemort do lado. Eu sou o Voldemort brasileiro. Eu sou o Voldemort brasileiro. Eu sou o Valdemar. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, o final do Música Reverse. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, o final do Música Reverse. Vamos lá. Vai, vem. Eu sou o Voldemort. Eu sou o Voldemort de Música de Música de Música de Música de Música de Música. Agora eu não lembro como que é Você canta ao contrário? Não Desce, desce mais um pouquinho Desce, desce devagarinho Na boquinha do tia Na boquinha da garrafa Não é essa Não, é que ele falou uma música diferente Ele falou do tia Poquinha da garrafa Desce, mano Mas e ele? Não, ele acertou O Du ganhou Aê, Du! Ah, mas ele cantou a música Mas ele falou o nome Mas ele falou o nome É o que importa, cara Na cagada, mas falou Eu falei, desce, desce mais um pouquinho Aí ele falou, na boquinha da garrafa Aí o Frank falou, não era na boquinha da garrafa Não, eu falei Por mim ficou meio empatado É que eu falei que não era Põe a musical aí É, Sandra Caramba, eu sorri Droga Eu tô melhor Saúdam Muito bom nisso, cara Que fique bem claro Eu não ri Quantas fotos quisermos Cara, não tem mais o que ferrar aqui É, sim, sim É igual você tirar a ponta da garrafa dele Vai pra dentro Vai pra dentro Vai pra dentro Vai até em cima daí Não, acho que tem todo mundo Desculpa, fraco Isso tá doendo mais em mim do que em você Pode pôr no pescoço? Ah, agora pode Acho que tá bom Nossa, tá muito falado Eu não consigo ter expressão Galera Galera Tem um monte de gente aqui Mas fui eu escolhido pra falar Não sei porquê Então Vamos lá Se inscreve aqui no canal Deixa o like no vídeo E quem que é o próximo Que vocês querem chamar aqui Pra fazer com ele O Ultimate Música reversa Championship Eu chamaria o Marcos Castro Assiste o canal nosso no YouTube O Que Minutos Q O link vai estar na descrição Beleza? Falou Ah, tá mais fácil Ai Olha o braço dele ali Ai Eu tô doendo Eu tô doendo Ai Vai, Chico Ai 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 Tá doendo mesmo Nossa senhora Ah, meu Deus Tem mais Ai Pô, Chico Móis de boa, cara É Galera, ó Tudo de boa Eu acho que o próximo vai ser de boa Nossa 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 Ah, velho Não 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 É Tá no fitão na larga Um 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 Caramba Caramba Não pode Falar Não Não Um Caramba Rapaz É, eu tenho cabelo sensível É o seguinte, ele tá caindo Música